Então, vamos lá. Eu vou fazer uma mudança aqui, eu vou colocar data de nascimento, tá? Você vai falar, mas não vai ter a data de cadastro? Vai ter a data de cadastro, mas só que a data de cadastro, ela não precisa de ser passada aqui, né? Porque assim que eu cadastrei, eu já lanço a data atual em que ele foi cadastrado no sistema. Então, não tem a necessidade de passá-la aqui. Vamos na estrutura, adicionar mais um campo e criar a data underline nasc, que vai ser a data de nascimento dele, que acho que é interessante ter aqui também. E outros campos, como eu falei, que vocês julgarem necessário, pode ser que um pouco mais pra frente eu veja uma outra necessidade e venha acrescentar mais também. Dando sequência aqui, então ficou nome, aí aqui vem o CPF, só que antes do CPF eu vou precisar aqui de um campo pra nós podermos trabalhar um select. E nesse select eu tenho que escolher se é pessoa física ou jurídica. Então, tipo, eu vou colocar aqui, ó, física, melhor, né, barra jurídica. Jurídica. Ele não vai ser um input, tá? Ele vai ser um select. E aqui esse select nós vamos deixar ele com a classe do form control. O name dele vai ser tipo, e aqui também eu vou chamar de tipo. Aqui, além do select, nós temos que colocar o fechamento dele e os options. Esse option, ele vai receber aqui, ó, física, o value que ele vai carregar, que é o que ele passa pro banco de dados, vai ser física. E vai receber um outro, jurídica. Além desses campos, aqui não pode ser CPF, né, tem que ser CPF, barra CNPJ. Aqui eu vou chamar de doc e doc. Aqui nós vamos colocar, então, telefone, data, aí vem o endereço, não tem esse cresce. Então, eu posso deixar o endereço ocupando as 12. É, ou posso colocar ali o corretor associado a ele, né. Na verdade, é quem estiver cadastrando vai receber o ID aqui, ó. Então, não faz diferença nesse campo, eu nem preciso passar ele aqui. Porque quem cadastrar o cliente vai estar, o cliente não, o vendedor vai estar atribuído como corretor. Embora esse cadastro possa ser feito por uma recepcionista. E aí, nesse caso, seria interessante que ela ligasse ele a um corretor. Então, eu vou pensar aqui como que eu faço essa condição. Ou se eu deixo o cadastro dos vendedores. É, vou deixar o cadastro dos vendedores pertinente ao administrador, obviamente. Porque, às vezes, a imobiliária é pequena e o próprio administrador é o corretor, tá. Então, eu tenho que pensar sempre nisso. E vou deixar ele também pertinente a... Não, mas a recepcionista tem que ter esse acesso. Então, vamos colocar um campo aqui sim, pra ele poder buscar os corretores, né. Se o cadastro for feito a partir de um corretor, automaticamente, ele já vai inserir aqui nele. Então, eu vou deixar 9 e aqui vai ser o seguinte. Corretor. Corretor. Pronto. Esse corretor, ele vai carregar um campo semelhante ao que nós tínhamos aqui nos funcionários. Eu vou voltar pra ele, ó. Que era do cargo. Então, eu vou pegar a modal aqui onde eu tinha o cargo. E vou copiar esse select dela. Ok. Aqui não vai ser cargo, vai ser corretor. E aqui ele vai selecionar os funcionários. Para que possa ser relacionado com o corretor com ele. Ah, com o corretor aqui, né. Ou pode ser os usuários também. Agora eu vou ter que pensar nisso aqui, porque ele não tem um funcionário administrador. Então, quando eu fizer esse relacionamento, eu tenho que passar esse identificador aqui. Se eu pegar os funcionários, ele não pega o administrador. Exceto se eu criar também um funcionário a nível de administrador, né. Poderia fazer isso aí também pro sistema e deixar ele com esse nível. Porque, como eu disse, é muito provável que o administrador, ele também possa fazer esses cadastros. Então, eu vou verificar como que eu faço isso aqui pra próxima aula. Se eu coloco um cadastro também de funcionário com o administrador, pra que ele apareça aqui ou se eu busco dos corretores. Então, eu vou verificar como que eu faço isso aqui.